Oi gente, meu nome é Thais Nari e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aí todo o passo a passo pra fazer um bento cake. Tem vários vídeos meus aqui já no YouTube sobre bento cake e nesse eu vou fazer um compilado aí de todas as informações, de todas as dicas pra ser um passo a passo realmente completo pra vocês. Então o bento cake que eu vou mostrar pra vocês é o de 1kg, tá? Pra isso a gente usa a forma de 15cm. 15cm com duas camadas de recheio. Aqui no meu vocês estão percebendo que não tem a casquinha do bolo, né? Porque esse bolo não foi assado na forma redondinha. A gente na nossa confeitaria tem as formas quadradas, grandona, igual de padaria. Então a gente assa uma massa grandona e depois vai recortando, tá? Os círculos do tamanho que a gente precisa. Então esse bolo aqui não tem a casquinha porque é um bolo montado, né? No caso a gente recorta de um quadrado, recorta os círculos menores pra gente montar o nosso bolo. Tenho aqui então três camadas de bolo e duas de recheio no aro 15, na forma de 15cm pra dar um bento cake de 1kg. E aí a primeira etapa do nosso bento cake vai ser passar uma camadinha fina de chantininho. Ele bem firme, tá? Pra gente conseguir segurar as migalhinhas aqui do nosso bolo. Selar o nosso bolo, né? Pra próxima etapa que vai ser a parte de cobertura mais grossa, né? Da decoração mesmo. A gente não tem nenhum problema com esses farelinhos que fica soltando do nosso bolo. A receita da massa vocês conseguem aqui no meu canal, tá? Porque eu já postei uma receita de massa amanteigada pra fazer mesmo o bento cake é bem útil. E a receita do recheio de brigadeiro eu já postei aqui no meu canal também. Vou deixar os links, tá? Na descrição aqui do vídeo e vocês vão conseguir acompanhar tudinho. A massa, o recheio e o chantininho também eu ensino aqui. Tem dois vídeos sobre chantininho. Um com a receita e o outro com os modos, né? De hidratação, né? Com os pontos de hidratação do chantininho pra cada tipo de trabalho. Como eu disse aqui, né? Essa primeira camada foi um ponto bem firme pra gente segurar as migalhinhas do bolo. E agora a próxima camada que a gente vai passar pra ser o espatulado, a gente vai usar uma camadinha mais mole. Um chantininho mais mole pra ele ficar bem lisinho, tá? E pra gente conseguir deslizar nossa espátula com mais facilidade. Então nesse chantininho duro que eu tenho aqui, eu vou acrescentar o leite condensado. Tem gente que mistura água gelada também dá certo. Só que eu acho que, assim, pra mim, o leite condensado dá um efeito melhor. Ele fica um efeito mais brilhoso, mais cremoso. Não sei se vocês repararam também, o que eu usei aqui foi a mistura láctea da Italac, que eu consegui comprar numa promoção. E assim, pra hidratar a chantininho, eu achei ela muito boa. É um preço mais em conta, né? E é muito útil pra gente hidratar o chantininho. Então a gente não precisa usar o leite condensado próprio mesmo. Muito menos leite condensado integral, tá gente? Vamos economizar um pouquinho, né? E aí a gente consegue usar a mistura láctea mesmo, né? Mistura condensada, essa daqui, olha só que vem escrito. Mistura láctea condensada de soro de leite e amido. E eu achei um ponto bem grossinho, tá? Parece até um leite condensado integral, porque justamente tem o amido nessa daqui da Italac. Então eles conseguem deixar um ponto mais grossinho. Só que pra recheio, eu não recomendo. A gente tentou fazer um recheio com essa mistura aqui e não ficou legal, não. Ficou com gosto de mingau. Então, né, pra hidratar a chantininho, a mistura láctea tá ótima. Mas pra recheio, melhor o leite condensado mesmo, com certeza. Tô hidratando aqui, dando ponto, né? No meu chantininho, pra ele ficar bem hidratado, bem cremoso. Pra gente conseguir passar na lateral do nosso bolo. Então, olha, ele ficou mais lisinho, mais brilhante, tá? Não tá todo poroso, igual tava antes. E aí, nessa parte, a gente pode passar tanto com a espátula, e pegando as quantidades aqui, passando ao redor do bolo. Ou a gente pode usar um saquinho também. O meu saquinho que já tá com um buraquinho. E aí, eu coloquei o chantininho aqui no saquinho, tá? Um buraquinho de mais ou menos meio centímetro, tá? Não muito grosso. Vou fazer aqui o contrário, pra vocês conseguirem ver, olha. Mas é só a gente ir pressionando e passando ao redor do bolo. E essa camada, com o bico de confeitar, né? Ou com o saquinho só furado mesmo, tem que ser bem encostadinho no bolo, tá? A gente não pode afrouxar a mão, não pode deixar longe do bolo. Senão, vai dar bolhas de ar, tá? Depois, na hora que a gente passar a espátula alisadora, é perigoso dar bolhas de ar. Então, a gente passa essa camada aqui, bem, pressionando bem, né? Pra ficar bem encostadinho no bolo mesmo. Tá ficando tudo torto, porque eu tô ao contrário, tá? Não tô conseguindo ver direito. Mas pra vocês acompanharem melhor, eu tô fazendo assim. E aí, é só passar ao redor de todo o bolo, tá? O melhor com saquinha, que ele fica a camada uniforme, né? A mesma grossura de chantilly ao redor de todo o bolo. Então, vou finalizando aqui na parte de cima também. E aí, com a espátula, essa de espalhar o chantilly, a gente vai alisando a parte de cima e nas laterais também. A bailarina ajuda muito, tá? Pra gente conseguir o movimento de circular o bolo, né? Pra gente conseguir espatular e deixar ele mais lisinho. Mas quem não tem bailarina, consegue se virar também sem bailarina. Ou usando o pratinho do micro-ondas. Já dei essa dica no meu Instagram. Quem me acompanha lá, acompanha todas as dicas. E usar o pratinho do micro-ondas também é muito útil, tá? Pra gente conseguir dar esse movimento de circular o bolo. E conseguir contornar ele todo pra fazer o espatulado. Então, eu espalhei aqui o chantilly, tá? Na parte de cima e na lateral do bolo também. E agora, com a espátula alisadora. Que é essa daqui, olha. Ela tem a parte reta, tá? Não é espátula de textura, é alisadora mesmo. Ela é retinha, tem de vários modelos. A gente vai alisar aqui na parte de cima do bolo primeiro. É só passar a espátula, tá? Que a parte de cima vai ficar bem lisinha. E na lateral do bolo a mesma coisa. A gente vai posicionar a nossa espátula aqui. Pra conseguir fazer o alisamento da lateral do bolo. As bordinhas aqui na parte de cima é característico, tá? Do bentoque que a gente deixar as quininhas imperfeitas mesmo. Então, melhor ainda, né? Que facilita o nosso trabalho. E aqui na parte de baixo fica opcional. Se a gente quiser fazer um acabamento, né? Com bico de confeitar, com pitanguinhas ou com conchinhas. Fica a seu critério. Eu coloquei o meu bolo num pratinho, né? Num disco de isopor. Como o bolinho era de 15, eu usei um disco de 17. Mas ele não vai ficar aqui. Eu vou usar uma embalagem de tampa. No final eu vou mostrar pra vocês, tá? Uma embalagem daquela que cobra o bolo. Por isso que o meu disco é tão pequenininho assim. Tá tão rente no bolo. Se fosse, né? Pra deixar o bolo sem tapar, sem embalagem. Com certeza eu colocaria num pratinho maior. Tanto faz de MDF, né? Aqueles cake board. Então num pratinho mesmo, laminado de bolos, tá? Eu coloquei nesse disco aqui menorzinho. Porque eu vou colocar em outra embalagem. E como eu disse, né? Fica opcional. Se você quiser fazer aqui o acabamento na base, né? Do bolo. Ou deixar sem. Se quiser jogar o granuladinho colorido também. É uma coisa importante. Tem alguns bento cakes que tem, né? Um granulado colorido por cima. Mas a gente tem que prestar muita atenção em qual granulado a gente tá usando, tá? Porque tem alguns que mancham. E o que eu sei que não mancha é o da Mavalério Mil Cores. Que tem vários tipos de confeitos. Tem de coração, tem de estrelinha, tem de bolinha. Esse daí você pode colocar no seu bento cake sem problema nenhum que não mancha. Mas tem o chocolate granulado colorido desse de supermercado que vai manchar, tá? Então não recomendo usar chocolate granulado colorido no seu bento cake. E agora que nosso bolo já tá alisado, já tá lisinho, branquinho, a gente vai passar pra parte da escrita. E eu vou mostrar pra vocês o que é que a gente usa na escrita pra não manchar também. Quais são todos os segredinhos e dicas, tá? Eu tenho aqui três cores do creme que a gente vai usar pra fazer a escrita do bolo. E como é esse creme? O que é que eu uso pra escrever nos bento cakes? Bom, esse creme ele é feito com leite condensado. E aquele pó saborizante de limão da Mavalério. Vou ver se eu consigo deixar as imagens aqui pra vocês acompanharem, tá? Mas é muito fácil de fazer. A gente vai colocar o leite condensado em um recipiente, em uma tigelinha. E vai despejar esse pozinho de limão. Despejando o pozinho, a quantidade é aleatória, tá? Tem que fazer no olho. Até hoje eu não pesei, não sei a quantidade. Mas mais ou menos pra meia caixinha de leite condensado vai ser umas duas colheres de sopa do pó de limão. E aí a gente vai misturar esses dois ingredientes e vai deixar descansar um pouquinho. Na hora que a gente mistura, ele vai continuar mole e não vai acontecer nada. Vai ser como se fosse um leite condensado puro. Mas a gente deixa ele descansar uns minutinhos e ele vai dar uma endurecidinha. Não vai endurecer tanto. Mas depois desses minutinhos, a gente vai pegar o potinho e vai dar umas batidinhas com uma colher, com uma espátula de silicone. Vai bater como se estivesse batendo um ovo, entende? Vai dar umas batidinhas e ele vai endurecer. Vai virar um mousse. Como a gente faz um mousse no liquidificador, né? Que bate lá o leite condensado com limão, creme de leite. A gente vai fazer um mini mousse, digamos assim. Então a gente vai colocar o leite condensado com o pó saborizante de limão. Pra poder fazer esse creme firminho. E ele fica branco, tá? Fica uma cor clarinha. Por isso a gente consegue colocar qualquer cor. Cor vermelho, amarelo, preto, azul. Qualquer cor que a gente quiser, a gente consegue colocar nesse creme, né? De leite condensado com limão pra fazer a escrita do nosso bento cake. Eu já ensinei essa receita aqui no meu canal. Muita gente gostou. Muita gente conseguiu fazer. E teve gente, né? Que disse que não conseguiu. Que deu errado. Que ficou manchando do mesmo jeito. Mas o segredo também é a gente não exagerar no corante, tá? Por exemplo, esse daqui, olhando de perto, parece que tá cinza. É o preto, tá? Que a gente vai usar no bolo. Olhando de perto, parece que tá cinza. Mas quando a gente for colocar no nosso bolo, que é branco. Ele vai dar contraste e vai ficar preto. Então, ó. Pra essa quantidade aqui, foi duas gotinhas de corante preto. Não é muito que a gente usa. A gente não pode colocar muito corante, tá? Porque senão vai manchar mesmo. Mesmo que seja essa caldinha de limão. Se exagerar no corante, vai manchar. E assim, usando a quantidade certa de corante, sem exagerar. Esse creme, ele é ótimo. Porque pode ficar na geladeira de um dia pro outro. Você pode até fazer outros tipos de decoração. Não só bento cake. É aquele drip cake, né? Que é o escorridinho na lateral do bolo. A gente consegue fazer com esse creme também. Não mancha o bolo, tá? Então agora eu vou pegar o meu bento cake pra escrever a frase. E mostrar pra vocês como é a escrita. Mas aqui no meu canal também já tem vários outros vídeos mostrando a escrita. Então eu vou deixar o link na descrição aí da minha playlist de bento cake. Uma playlist completa pra vocês acompanharem aí vários outros temas também que eu já fiz. Eu tô usando aqui um saquinho de confeitar só com buraquinho, tá? Não coloquei nenhum bico. Pra poder fazer o desenho aqui, ele fica bem fininho. A parte da escrita também eu gosto de fazer, né? Com um saquinho assim, só com buraquinho. Que fica bem mais delicado do que com bico. Mas se você tiver aí o bico número zero ou número um, pode usar, tá? Isso daqui vai ser uma galinha. Pera aí que vai dar certo, tá? O tema desse bento cake vai ser de amizade. E aí vai ter uma galinha aqui no desenho. Agora eu vou partir pra parte da escrita. O negócio é a gente se concentrar, né? Eu gosto sempre de apoiar aqui a minha mão, tá? Com a outra mão. E controlar a pressão da mão também. O negócio é a gente se concentrar. Então, terminei aqui a escrita da minha frase. Tem amizades que valem a pena, mas a sua vale a galinha inteira. E agora eu vou fazer o acabamento aqui, né? Com o vermelho aqui na crista da galinha. Vou fazer uns coraçõezinhos também. E os coraçõezinhos, tá? É só a gente fazer uma gotinha aqui e puxar pra baixo. E outra do outro lado, puxar pra baixo encontrando. Coraçãozinho é bem tranquilo de fazer, tá? E a maioria dos bentoques tem coraçãozinho, né? Porque a maioria é pra amizade ou é pra casal. Com o amarelinho aqui eu vou fazer o bico. E a patinha da galinha também. Prontinho. Então tá aqui o nosso bentoqueque. E agora eu vou colocar na embalagem pra vocês verem. A embalagem que eu vou usar, essa daqui, tá? Olha só. Ela é do tamanho G32 ou H32. Depende da marca. E aí ela tem a tampinha aqui, tá? Essas embalagens de bolo de padaria mesmo. E a gente consegue fazer um bentoqueque, né? No caso, o tamanho de um quilo. E colocar na embalagem igual se fosse aquele pequenininho da marmitinha. Se a gente quiser colocar um papelzinho aqui na parte de baixo, tá? Pra dar o efeito também como se fosse o bolo da marmitinha. Olha, esse tamanho de bolo cabe certinho nessa embalagem, tá? Tem umas que são mais altas. Essa daqui, ó, não é tão alta, mas dá a altura. Porque é só duas camadas de recheio, tá? E aí tá o nosso bentoqueque prontinho, embalado. Bentoqueque de um quilo. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? De todas as dicas aí. Qualquer dúvida que tiver, pode deixar nos comentários. Que eu vou responder a todos com o maior carinho. Vou deixar também o link do meu Instagram aí na descrição do vídeo. Pra vocês me mandarem um oi lá, que eu adoro falar com vocês. Obrigada quem acompanhou até aqui. E até a próxima. Tchau!